Chegamos na metade do Campeonato Brasileiro, e os objetivos das equipes para o restante da temporada começam a se formar, São Paulo e Goiás. Fala galera do Tricolor, beleza? Aqui é o Ulisso e hoje vamos falar sobre o pré-jogo contra o Goiás. Assista até o final deste vídeo para saber tudo sobre o duelo, estatísticas, desfalques, possível escalação e onde assistir este jogo. Depois de emocionante partida no Beira-Rio, onde o São Paulo ficou por duas vezes atrás do placar e conseguiu um importante ponto fora de casa para a sequência do Campeonato Brasileiro, empatando em 3x3 contra o Internacional, o adversário agora é o Goiás no Murumbi. E só a vitória nos interessa. O São Paulo ocupa a décima colocação no Brasileirão, com 25 pontos, e está se afastando do pelotão da frente do campeonato, estando a 6 pontos do G4. Já o Goiás está na décima quarta posição, com 21 pontos. No histórico do duelo entre São Paulo e Goiás, o Tricolor leva ampla vantagem sobre o Esmeraldino. Foram disputados 50 jogos, sendo 24 vitórias do São Paulo, 13 empates e apenas 13 vitórias do Goiás. O São Paulo marcou 69 gols, enquanto o Goiás marcou 51 gols. A maior vitória do São Paulo jogando no Murumbi foi de 4x0 pelo Brasileirão de 2004. Já a maior vitória do Goiás jogando no Murumbi foi de 3x0 pelo Brasileirão de 2010 e também pelo Brasileirão de 2015. Se está gostando do conteúdo, deixe seu like no vídeo e compartilhe com amigos e parentes, que você ajuda demais o canal a levar informação de qualidade sobre o São Paulo para toda a nação tricolor. Rogério Senna continua com muitos desfalques no time. E estes são Arboleda, Luan, André Anderson, Reinaldo, Alisson e Caio. Todos lesionados. Jandrei ainda não se recuperou da pancada sofrida contra o Fluminense e deve continuar em tratamento. Miranda fez um trabalho de preparação física no gramado logo pela manhã, mas segue como dúvida. E Léo ainda segue tratamento de fisioterapia pelo edema na coxa direita. Com todos esses desfalques e pensando no jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, o São Paulo deve vir com um time misto para o duelo contra o Goiás. Com Thiago Couto no gol. Moreira para a lateral direita. Rafinha, Diego Costa e Luizão formando o trio defensivo. Patrick Lanza para a lateral esquerda. Pablo Maia, Tales e Patrick para o meio campo. Luciane Caleri comandando o ataque tricolor. Este duelo entre São Paulo e Goiás pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro será disputado no Morumbi neste sábado, dia 23 de julho de 2022. E você assiste a partir das 19 horas, pelo Premiere. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, ativando as notificações para não perder nada sobre o universo tricolor. E assista aos outros vídeos do canal com muito conteúdo sobre o nosso clube bem amado. E vamos São Paulo, vamos ser campeão!